DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de santa tu não vai me enrolar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu é experiente e a fim de dar uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enrolar Com essa tua cara de santa tu não vai me enganar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu é experiente e a fim de dar uma sentada Doze vezes o que eu já dei Te falei, não acredito Márcio Cunha, o garotinho do fobó Márcio Cunha, o garotinho do fobó Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de santa tu não vai me enrolar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu é experiente e a fim de dar uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enrolar Com essa tua cara de santa tu não vai me enganar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu é experiente e a fim de dar uma sentada Márcio Cunha, o garotinho do fobó Você pensa o que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca serei Márcio Cunha, o garotinho do fobó Márcio Cunha O garotinho do forró Está tudo bem Que pena que você tá indo embora É cega a tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Tô tão legal com toda essa história Eu fiz de tudo, judei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora É cega a tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Tô tão legal com toda essa história Eu fiz de tudo, judei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Alô, meu parceiro Luciano, na barraria Chama que é pressão Márcio Cunha Garotinho do Vó E a batida agora é essa, meu patrão Mas hoje é seta-feira, dia de torrão salário Dá bicudo em rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mas se cabelha com mel Manda foto pra espelado, encontrei no hotel Mas hoje é seta-feira, dia de torrão salário Dá bicudo em rapariga, fuma cigarro ao contrário E se a muda é muda mesmo, mas se cabelha com mel Manda foto pra espelado, encontrei no hotel Sexto, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sexto, 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 eu sei Sexto, sexto 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 Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Quando eu passo de Hilung, a novinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha Hilung Quando a novinha passa, eu penso assim, ó Mas elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu baridão A novinha fica louca na pegada do rocker E ela pira na pegada do patrão Não tá na minha Halux só porque eu penso assim Elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Alô meu parceiro, Hilma de vocações E essa é pra tocar nos paredes E essa é pra tocar nos paredes Vem parar de escura Então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar Que eu já fico com você A tua prima quer saber Ela quer aproveitar Então vem pra cá, menina Vem fazer o que eu mandar Eu quero ver o que eu tô sentando devagar Eu vou sentando devagar Eu vou sentando devagar Eu vou sentar Eu vou sentar Que eu xeré mais devagar Eu vou sentar Que eu xeré mais devagar Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Eu xeré mais devagar Eu xeré mais devagar Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar É pra tocar no party dance Passou com o garotinho no forró Márcio Cunha, o garotinho do forró Eu já taquei bota no chão e chamei ela por piseiro Hoje vai ter festinha e eu não tô no desespero Vamos chamar as amigas que hoje vai ser pressão Toca logo esse CD, bota o som no bar É pra tocar, vai rolar, é bem a tudo, é bem o futuro Se esquenta, se bater a mão, se bater a linha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do mano, se bote não troca Na onda da palma, se senta, para Na onda do boto, na onda do boto, pode, pode, pode Na onda do mano, se bote não troca Na onda da palma, se senta, para Na onda do boto, na onda do boto, pode, pode, pode Chama depressão, pode se conhecer de paredão Eu já taquei bota no chão e chamei ela por piseiro Hoje vai ter festinha e eu não tô no desespero Vamos chamar as amigas que hoje vai ser pressão Toca logo esse CD, bota o som no bar É pra tocar, vai rolar, é bem a tudo exigindo Tudo se chama, se bater a mão, se bater a linha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do boto, se bote não troca Na onda da palma, se senta, para Na onda do boto, na onda do boto, pode, 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 pode Na onda do boto, pode não troca Na onda da palma, se senta, para Na onda do boto, na onda do boto, pode, 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 pode Márcio Cunha, o garotinho do forró Simbora de sucesso É Márcio Cunha, o garotinho do forró E esse é nosso CD paredão Você vai deixar a ponta aberta para o nosso encontro É meia-noite e eu tô aí em ponto Daquele jeito que a gente se ama Faz tempo que eu tô olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não nota Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Eu tenho meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Só para a sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a ponta aberta para o nosso encontro É meia-noite e eu tô aí em ponto Daquele jeito que a gente se ama Faz tempo que eu tô olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não nota Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Só para a sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Márcio Cunha O garotinho do forró Pega as suas mentiras Sua desculpa E somada aqui Não esperava isso de você Vê se economiza esse choro falso Para de fingir Você não chorou na hora de trair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer de raiva É na balada que você me paga Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chifre, não chifre É troco, o troco é a lei do retorno Você mexeu com o coração errado Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chifre, não chifre É troco, o troco é a lei do retorno Saiu, bebeu, beijou, tatu Pega as suas mentiras Suas desculpas E somada aqui Não esperava isso de você Vê se economiza esse choro falso Para de fingir Você não chorou na hora de trair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer de raiva É na balada que você me paga Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chifre, não chifre É troco, o troco é a lei do retorno Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chifre, não chifre É troco, o troco é a lei do retorno Saiu, bebeu, beijou, tatu Bora curtir, bora dançar Márcio Cunha, garotinho do favor Fala meu parceiro Juscelino No Itapecuru Siga-nos através das redes sociais Márcio Cunha Adoro quando você vem me ver Só tu que sabe me satisfazer Ô senhorita, essa tua sequência de sentada me excita Tô te ligando já faz um tempão Atende logo aí, demora não Ô bebezinha, quero te ver de novo aqui em casa chapadinha Chama com abração Adoro quando você vem me ver Só tu que sabe me satisfazer Ô senhorita, essa tua sequência de sentada me excita Tô te ligando já faz um tempão Atende logo aí, demora não Ô bebezinha, quero te ver de novo aqui em casa chapadinha Tchau 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 Tchau